Música Música Hoje bateu saudade dos meus amigos Que junto cresceram comigo Infelizmente a vida é assim E tudo desde o fim de três Que comigo foram criados Dois que são mortos, outro tá agarrado Por fazer parte dessa vida louca Por formar na boca a todos Eu lembro o sonho de ser um jogador Mais oportunidade a gente faltou Aí partimos juntos pra outro time Vida do crime E eu que também fechava ali com eles Mas chorei quando vi a mãe de um deles Implorando e chorando sob um caixão Oh meu filho não é ir Eu já via que isso não era pra mim A confirmação chegou bem assim Encontrei um verdadeiro amor Que me mudou graças a Deus Tem uma preta que me ama em tudo Que faz o amor mais gostoso do mundo E deu uma filha carinhosa e tão linda A razão da minha vida É Eu peço a Deus pra te abençoar E no seu coração ele tocar Hoje em mim tudo transformou O amor me mudou Conta aí Pelo menos de um ano pra cá Quantos amigos você foi enterrar Por fazer parte dessa vida sinistra Vida bandida Eu abracei todos os livramentos Toquei a ilusão por um sentimento Me libertei dos caminhos errados Hoje eu sou abençoado Graças a Deus Tem uma preta que me ama em tudo Que faz o amor mais gostoso do mundo Me deu uma filha carinhosa e tão linda A razão da minha vida Eu peço a Deus pra te abençoar E no seu coração ele tocar Pois em mim tudo transformou O amor me mudou pra só dar Deus Tem uma preta que me ama em tudo Que faz o amor mais gostoso do mundo Me deu uma filha carinhosa e tão linda A razão da minha vida Eu peço a Deus pra te abençoar E no seu coração ele tocar Hoje em mim tudo transformou O amor me mudou Boa, 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 boa Boa, boa, boa Vivi na lama quem pratica inveja Lutei na raça pra chegar onde estou Chega de ensaio, a cena é verdadeira De onde eu vim prazer vou me apresentar Sobrevivendo até hoje da guerra Experiências vem dos becos e vielas Onde o que prevalece